Quem me tocou Fui eu, Senhor, quem te tocou Fui eu que estou aqui Mestre, era tão grande a minha dor A ciência me desenganou Por isso em paz estes eu toquei Fui curada nesse toque agora A enfermidade foi embora Livre deste mal hoje fiquei Já há doze anos uma mulher Padecia de uma enfermidade Médicos não deram solução Já havia gastado tudo aqui Todos os seus bens e mesmo assim Continuava a mesma situação Mas um certo dia decidi Ao encontro de Jesus sair Disse se não somente eu tocar Nas vestes do mestre Sararé Ele faz milagres e eu bem o sei Muito dele já ouvi falar E em meio a grande multidão Ela viu Jesus e logo então Começava a talha enfrentar Com dificuldades Com dificuldades conseguia Cada vez mais perto parecia O que mais ao menos O que mais ao menos já vem contar Quando conseguiu tocar nas vestes De Jesus Ela logo percebe Que a enfermidade Que a enfermidade Ele curou O mestre sentiu saia virtude E louvou aquela atitude Disse filha a guarda Te curou Quem me tocou Quem me tocou Quem me tocou Pois de mim Saiu virtude Fui eu Senhor Fui eu Senhor Quem te tocou Fui eu E estou aqui Vê será tão grande a minha dor A ciência me desenganou A ciência me desenganou Por isso em tuas vestes eu toquei Fui curada neste toque agora A enfermidade foi embora Livre deste mal hoje fiquei Jesus está presente aqui Neste ambiente eu já senti O mestre O mestre aqui a caminhar Quem quiser Você aqui ser curado É preciso somente Um passo Chegue perto dele Pela fé Toque agora mesmo Em suas vestes Toque pela fé Toque no mestre Toque Já comece a sentir O milagre Que ele faz agora Quando quer Quando quer ter vida Na hora Este mal vai ter que hoje sair Quem me Quem me tocou Quem me tocou Quem me tocou Pôs de mim Saiu e fugir Fui eu Senhor Fui eu Senhor Quem me tocou Quem me tocou Fui eu que estou aqui Mestre Mestre era tão grande A minha dor A ciência A ciência me desenganou Por isso Em suas vestes eu toquei Fui curada Neste toque agora A infernidade Foi embora Livre deste mal Hoje fiquei